1, 2, 1, 2, 3 e... Quando eu não puder pisar mais na minha vida Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel... Outra variação! Fala galera, sou o Leo Soares, mais uma sexta-feira Seguinte, semana passada eu trouxe um exercício pra vocês bem legal Sobre arpejo, só uma possível digitação aqui de arpejo pra gente utilizar Que também ficou pra treino, pra evoluir os dedos, pra exercitar os dedos Hoje eu não vou fazer muito diferente, não seguindo essa linha aí de sexta-feira Então trazer algumas ideias de arpejo Inclusive comenta aqui embaixo Se você quer ver toda sexta-feira, agora, um arpejinho diferente aqui no canal Já mostrei pra vocês aplicando aí dentro de uma música O arpejo eu fiz em cima do Mi com sétima Peguei essa música do Não Deixo Samba Morrer Só de exemplo Antes da gente começar, ó Já clica no primeiro link aqui na descrição Se inscreve no meu curso de Cavaquinho Que eu tenho certeza que eu vou te ajudar De alguma forma a melhorar a sua batida, melhorar a sua levada A sua troca de acordes e ainda vou te dar um suporte Lá no nosso grupo do Telegram Tá bom? Agora galera Eu vou passar pra vocês o arpejo bem lentinho Nota por nota Vou deixar a tablatura aqui embaixo também Lembrando que arpejo é o que? Tocar as notas do acorde Então estamos tocando as notas do Mi com sétima Inclusive, se você tem interesse Comenta aqui embaixo também Se você tem interesse Num curso mais avançado de Cavaquinho Sobre Campo Amônico e sobre arpejo Deixa aqui embaixo também Ó, se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue no meu Instagram Que também tá aqui embaixo Tá bom? Lá eu tô postando uma série de conteúdos também Muito, muito legal, pessoal Então vamos lá, galera A gente vai começar com o dedo 4 Primeiro vou executar aqui uma vez mais lentinho Pra vocês verem, ó E parei aqui numa nota Do acorde Lá menor Que é o Dó Olha só 3 e 4 e 3 e 4 e 3 e 4 e Então, exemplo 1, 2, 3 e Ah, Léo, mas aí é a hora que eu vou cair Eu preciso já cair tocando o acorde Lá menor? Não, pessoal Não, pode relaxar Pode descansar, ó Exemplo, exemplo, ó É no pagode 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 Avalando no pagode Só que, claro, aí tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Vamos lá então pro arpejo Dedo 4 Na nota Si Dedo 2 Na nota Sol sustenido Depois dedo 1 no Mi, ó Depois toca a corda Ré solta Olha só Depois eu vou subir e tocar a nota Si Depois Sol sustenido Mi E eu vou descer, ó Sol sustenido Si Ré E vou finalizar aqui, ó Mi E Dó Onde o Dó é a primeira nota, né? Do... Na verdade, o Dó já tô aqui no acorde Lá menor, então ó Olha só Vamos tentar treinar juntos? Primeiro vamos pegar de novo, ó Si Sol sustenido Mi Ré Si Si Sol sustenido Mi Ré Si Sol sustenido Mi Aí eu vou descer Sol sustenido Si Ré Vou finalizar Mi E Dó Pra acabar já no Lá menor Então, ó Lembrando aqui algumas dicas A gente usa a corda solta, pessoal Pra chegar dessa região aqui Pra cá Então, ó A hora que eu toco a corda solta Eu já jogo minha mão pra cá, ó Aqui finalizei diferente Dependendo do acorde Ainda fica legal acabar desse jeito Mas vamos a que a gente já tava fazendo, ó Olha só Ó De novo No acorde, né? Ou dentro de uma música Passo 5 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 11 12 12 21 22 22 22 22 22 22 22 23 25